Essa mulherada está fazendo cada coisa. Tem mulher fazendo ciência, política, gastronomia, pintando, bordando, tecendo uma nova história escrita com a tinta do talento sobre a linha da igualdade. É, mas ainda temos muito a conquistar. E é por isso que foi criado o prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Com a ideia do prêmio, estimular a produção científica e a reflexão de mulheres e homens sobre as relações de gênero, mulheres e feminismo no nosso país. E, é claro, promover a participação das mulheres no campo das ciências e carreiras acadêmicas. E o principal, a igualdade entre homens e mulheres. Tem premiação para estudantes de ensino médio, universitário, pós-graduação até doutorado. E tanto faz. De escola pública, particular, tem prêmio para todo mundo. Alguém falou em prêmio? Sim! Tem computadores, bolsa de iniciação científica, publicação em livro e din-din. O importante é você dar um pulinho no site e conhecer melhor como funciona o prêmio. Tem um montão de informações. As redações e artigos premiados nos anos anteriores, ficha de inscrição, tudo explicadinho. Vai lá, vai! Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Tá esperando o quê? As chances são iguais para todas as pessoas. Participe! Participe! Participe!